Mais um dia aqui na feira, a gente já é 6h20, gente. Tamo aqui na feira, Gui, né Gui? Pera aí, Gui. Um abraço pra galera. Aqui ó, de frente logo do posto de gasolina aqui, ó. O hospital Getúlio Vaga lá, ó. E seu André Gaioleira aqui, ó. No posto mesmo ali, ó. Vou fazer o vídeo aí, gente. Queria agradecer a você, né Gui? Se inscreve, gente, no canal aí pra ajudar o canal. É melhor, é melhor. Deixa o like e depois se inscreve aí que vocês... Isso. Compartilha com os amiguinhos aí, com seus colegas que curtem aí, aves e gaiolas. Queria agradecer a todos vocês pelo carinho. Que Deus abençoe aí todo mundo. Vou mandar um abraço pra quase todo mundo, mas tem muita gente, gente, viu? Queria agradecer. Aí dá o like aí. Né Gui, dá tchau, Gui? É, tchau. Olha, chegamos na parte das aves. Eita, coisa boa. Oxe. Que galo grande da bexiga. Pedro, bom dia a todo mundo. Hoje. Cantando. A partir de 50 reais, gente, ó. 120. Muito bom. Aqui é Pedro, gente, viu? Agora, viu? Vou dar um contato dele a vocês. Aqui é o de Pedro. Tá a conta aqui, Pedro? 150 o casal. A cara amarela. Unidade 150 as brancas. 100 reais a unidade, cara branca. É Pedro, gente, viu? Vou dar o contato dele a vocês, se vocês quiserem comprar. Comprar a quantidade, ele faz um precinho, gente. Ele já disse a mim, já. Viu? Se quiser comprar. 81 DDD 8303 8028. Pronto. 8303 8028. Liga pra ele aí, gente, ó. Coisinha boa. Muito linda as aves. Bem criadas, viu? As peninhas todas inteirinhas. Não tem nada de desmantelho. A gente vai embora pra feira. Feira do Cordeiro, gente. A melhor feira do Brasil. Delicioso aqui, moço. Tá com essa galinhazinha? Não, é o Vinícius aos pintos. Foi? Bonitinho, gente. Oxe, tudo bom? Bom dia, meu querido. O teu olho lindo, hein? O maior vendedor desse pássaro pet aqui. É? Tá vendo? Henrique aqui. Ah, Henrique é. Tudo bom, Henrique? Aqui, os passarinhos pet aqui. Ó, coisa linda, gente. Aqui sabe que é os animazinhos, tudo no pet. Se quiser comprar uma avesinha a ele aqui. Dita o número aí, se alguém quiser comprar alguma aves a tu. 9241-9541. Rei dos pets. Pronto, rei dos pets, gente, viu? Só o que é a gente pet. Tá quanto aqui? 280 o casal de Red e 100 reais da Calopsita. 280 o casal de Red e 80 a outra? 100 reais da Calopsita. E 280 o casalzinho do Red e o Azul. O alto mais ganhada saiu dois, igual pai, igual mãe, mas... Foi mesmo. Puxa, é lindo. Tudo bom contigo? Tudo bom com esses dois, né? Vem que boas, gente, pra feira. E aqui é o do pet. O rei do pet. Tudo bom? O rei do pet, ó, gente. Só o filhotinho, um pet. Tá vendo? Muito bom. Se quiser ligar pra ele, liga aí, gente. Aqui é petrônio, gente, viu? Se quiser comprar uma aves a ele, vou dar o contato dele, viu? Esses aqui são tudo criação dele, ó. Criatório dele, ó. Petrônio. Tá vendo? 9,219, 28,39. Se quiser ligar pra ele aí, ó. Seu petrônio, tudo bom? Cadê a sua esposa? Vem, não. Foi? Tá quanto aqui? Aí tá 90 reais. 90 reais, ó. Esse cara branco, gente, chama, hein? Cara branco. Isso. Isso aqui é o pet, hein? Aí é um pet. Tá quanto? Esse aqui é a 70,00 a unidade. 70 reais a unidade, então. Ópa aí. E pet. 70 reais. Bomzinho, legal. E aqui daí é o manão, hein? Aqui é o manão. Branco. A 25. A bareia. É, porque ele é branco? É, ele chama lavandeira. A lavandeira, né? A lavandeira. A 25, o casal? A 25, o casal. O casal. Periquito. A 20, o casal. A 20, o casal. E essa amarelinha? Aqui é a 70,00. 70,00, qualquer um. É a unidade. E o ancestral aqui? A ancestral. A 90. 90. 50 reais o ancestral. Isso. Red Ramp aqui é a 100,00 a unidade. A unidade. E aqui o casal, 250. 250. O Agapornati é a 40,00 a unidade. Tá bom. Quantos? 9, 2, 19, 28, 39, 81, DDD, gente. Tu liga pra ele, hein? Esse é tudo criação dele, gente. Ele tem um criatório, gente. A gente vai acertar com quem cria aí, ó. Com quem tem, né? Não é o que a gente pensava que compra pra revender, não, viu? E aqui é o meu colega da Beta. Cada Beta linda hoje, essa semana, pede, então. Boa, coisa boa. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo aí. Obrigado, meu amigo, aqui, ó. Acho que é demais. Sejam bem-vindos aí. Que linda essa Beta Preta, né? É, essa é uma... Black Polka. Puxa, eu nunca vi Beta Preta. Tá saindo a quanto? Tá 25,00. 25,00, gente. A mais barata é? Aqui, ó. Promoção hoje, ó. 10,00, qualquer um, gente. Aqui, ó. Uma linda do que a outra. Aqui também. E isso aqui? Aqui tá 5,00. 5,00. E os aquárioszinhos, tá quanto? 15,00, no atacado. Esse é o outro preço, né? Pronto, o preço é bom, gente. Ficou paciço de novo. Que bicho é isso? Bem, Guilherme. E esse maiorzinho, esse aquário? 70. 70. E se quiser seguir ele no Instagram, gente, viu? Aqui.betas.arroba. Aqui.betas.com.br Pronto, é isso mesmo. Obrigado, Deus abençoe. E aqui é o menino das plantinhas. Não, viu, gente, quiser vim, ó. Viu? Ó o pé de pano. Ó, que coisa linda, gente. Pé de pimentazinha, ó. Tá saindo a conta esses pé de pimenta? 10,00. 10,00. Olha. Coisa boa. Petônia aqui também, ó. 10,00 também? Tá 25,00. 25,00. Isso é o quê? Isso é uma petônia. Petônia, gente. Só mulher que gosta disso mesmo. Mas tem vários acessórios também. Tem acessórios. Olha, que coisa bonitinha, gente. Essas coisas são de verdade, viu, gente? Não é de plástico, não, viu? É tudo de verdade. Uma corujazinha. Tá no seu terraçozinho, tucanozinho. Vem que bora, gente, ó. Vem que bora. Vem que com os meninos aqui. Olha. Os pezinhos de planta. Tem também pé de manga enxetado, pé de acerola enxetado, laranja. O que você pensar aí, ó. Ó. Até o jambro já tá dando jambrinho, já. Tá vendo? Aqui é Ivanil do pássaro, viu, gente? Olha. Os canados disparados, tá quanto? Cem reais. Isso aqui é o Gloster, né? É o Gloster. Eu tinha dois desses, mais dele. Disparado, cantando, viu, gente? Não esse. Eu tô vendo outro igual aí lá. Tá saindo a conta aqui. Esse é o Fitch, né? Esse Agapone? Esse é o Personata. Personata, né? Tá quanto? Cem reais. Cem reais. Tá igual. Qualquer um desses daqui, é? É. Muito bom. E a calopsita? 140 casal. 140 o casal dos calopsitas, gente. Ó, coisa boa. E o... Calafate. Calafate? 60 casal. 60. Esse é o mesmo preço do de baixo? É. Uma coisa bonitinha, diferente isso. Esse é mais novo. E os periquetes, tá saindo a conta? O Pantá, 60 o casal e o Dormadio. Muito bom, muito bom. E o Red Ramp? 350. 350 o casal do Red Ramp. Você é fêmea, canara? Só fêmea. Tá quanto? 40. 40, gente. E aqui o seu diamante? É o mandarim. Mandarim. 40 reais. 40 reais. E o monão? 30 reais. 30 reais o casal, gente. Aí aqui os canara disparados cantando, viu? Tá vendo? Ó, tem mais aqui ainda. Coisa boa. Tem ali, ó. Ele cantando, ó. Cantando. Pronto, viu? Cadê o nome dele? Ivanildo. É 9611-65-61. É 9611-65-61. Pronto, liga pra ele aí. Ó, escuta. É isso aqui, ó. Esse aqui, tá recatando. Pronto, liga pra ele aí, gente. E aqui, quando quiser vir comprar um coxuzinho, gente, comprar algum... O irmão do coxo, vende atacado. Olha. Os produtuzinho dele. 10 reais, ó. Bom dia, pra mim. Bom dia, tudo bom com o senhor? Bom dia, moça. Bom dia, idade. Esse aqui é o irmão do coxo, se chama, né? É o irmão do coxo. Todo o modelo de coxo, gente. Se você quiser comprar, ó. Olha. Se quiser comprar, adquirir o produtuzinho dele aqui. E quantidade, né? Pra revender. Olha, ninho pra cibita. Tenebra, a gente tem tenebra. Ó, tem tenebra também, mano. A gente tem presilha. Presilha. Machetada de... Sabe quanta unidade? Tá por 1,50. 1,50. E agora é machetada aqui pro violino. E os puleirozinhos? Tá por R$6,00 a unidade. R$6,00, então. Aqui também, ó. Que legal esses daqui, né? É. Isso aí é pra trinca-ferro. Trinca-ferro, gente, ó. Tá saindo a conta? Já pronto. Já pronto. R$8,00. R$8,00. E tem aqui, ó. Pra você vender em atacados. Ó. Muito bom. Isso aqui é pra calopsita? É calopsita. Os calopsita, ó. Ninguém tem um porta-vitamina aí. Eita, coisa boa. Tá saindo a conta isso aí? Tá saindo a R$5,00 a unidade. R$5,00 a unidade. Só essa pecinha. Oi, meu querido, tudo bom? Oi. Obrigado, meu querido. Tá ótimo. Vou deixar o contato dele aqui. Quem quiser comprar pra revender, gente, ó. A gente vende. Né? Ó aqui, o Pix dele, que é o contato dele. E todo tipo de acessório, ó aí, ó. Liga pra ele aí. Viu? Bebedouro, comedouro. Duas horas do sábado. Se quiser vir, é o sábado também. Às duas horas da tarde, ele já tá aqui. Viu? Obrigado. Tudo de bom pro senhor. Aqui as gaiolinhas do meu amigo aqui, ó. Cara, gaiolinha linda. Se quiser comprar esse rapaz aqui, do camisão do... Oxe, tudo bom, meu querido. Obrigado, Deus abençoe, viu? Tudo de bom, meu querido. Pensa nas gaiolinhas boas. É porque as pessoas, gente, esses gaiolas de ferro aqui, eu nunca pego alguém pra... Pra deixar o filme, mas dar o preço, quem não quer dar. Se a gaiola é pra calopsita, ó. Pétia, ou pra louro. Tá vendo? Você abre aqui, ó. Se o animal for pétio, abre aqui. Aí ele fica aqui fora, tá vendo? Você deixa aberto. As gaiolas é muito boa, a gaiola dele. Tudo bom, meu querido? Tá saindo a conta, a gaiolinha? Ali tá saindo por 85. E aí ele tá por 90. 90. É porque tem duas portas, ó. Eita, entendi. Ali só é uma, né? Na frente. Ali só tem uma, só. Isso. Se quiser comprar uma gaiolinha, dê ali que vê no vídeo. Pede um descontozinho. Tá quanto essa? 85, né? Tu tem pra reprodução pra canário também? Eu tenho pra canário, eu tenho. Eu também, hein. E essa gaiolinha linda é quanto? Aqui, ó. Baianinha, pra torneio. 200 reais na promoção, ó. 200 reais. Aço inox. Essa é inox mesmo. De inox, gente. 100 reais essa daqui, ó. Coisa boa. E essa? Aqui é pra louro. Pra louro. 160 reais. 160, gente. Coisa boa. Legal. Aqui, ó. 130. 130, aí menorzinho, um pouquinho. Arqueada. Aí, aqui, ó. Tem os produtos também, ó. Também, se quiser comprar todo tipo de produto pra animal, olha. Aqui, ó. Pra revender os coxos de aço, de ferro. Pronto. Isso aí era 6,00? 6,00? É, a unidade, hein? É, a turma venda aí a 10. É, tá bom. A turma venda aí a 10 em unidade aí, gente. Muito mais gaiolinha, boa dele, ó. Essa é pra... 45,00 pra hamster. Hamster. 50 reais, ó. Periquito, né? Reprodução pra canaro belga. Reprodução pra canaro belga. Olha. Casadeira, né? É. Tá quanto? 85. 85 reais, gente. Precinho bom. Primeiro andazinho, ó. Primeiro andazinho. 180. 180 reais. É, tá bom. É grande, é enorme. E essa? A codorna. 100 reais. 100 reais. 80 reais, ó. 80, tá bom. E 120, né, meu. Muito boa. Promoção do dia, 130. Muito legal. Como foi que tu botou essa outra gaiola dentro? Aí, por baixo, é? Aí, dá por 85. 85, a de dentro, gente. Aqui, tá por... 150. 150 reais. 60 reais. PMG. PMG. E aqui é o PP. 60 reais. 70. Oxe, desse não encontra não, gente. Só ele aqui. Tem muita variedade, gente. 40 reais. Tá bom. Tá bom. Precinho bom. Muito bom. Pronto. Não é isso? Como é teu nome? O meu nome é Gustavo. Gustavo. Quer deixar teu contato? E aí teu contato? Vou deixar o contato. O DDD é 81, aí 9, 9211, 4210. Ele é o WhatsApp também, viu? Qualquer dúvida, é só falar. Se quiser comprar ele, gente, para revender em casa de ração, viu? Os produtos, as gaiolinhas dele aí, liga para ele, encomenda, viu? Aí você vem buscar aqui, a carga, né? Quanto de idade que for. Aí ele dá o desconto, não é isso? Dá o desconto. Pronto, é isso. E aqui é de Seu Avarenga, gente. Olha, gente, se quiser comprar, periquito, com certeza, é a 10 reais, viu? Se quiser comprar. Quem não vinha aqui, não vinha em Seu Avarenga, não vem na feira, não, gente, viu? Todo tipo de produto aqui, rações, olha. Ração, tudo que você sonhar, gente. Vem aqui em Seu Avarenga, dá uma olhadinha nos animais dele. Uma coisa bonitinha, essas cordonazinhas. Vem aqui, bora comprar aqui a ele. Tem canaro, tem calopsita, rambi-rambi. Agora, uma coisa que eu não vi mais, gente, sabe o que foi? Foi o rig-neck. Eu não vi mais nunca rig-neck na feira. E eu vou mostrar aqui, gente, tem um fornecedor de ração aqui para vocês, que a compra vai revender. Tudo bom, amiguinhos? Dá licença aqui, viu? Ó, gente. Se quiser comprar uma ração aí para revender, ó. Na sua casa de ração, ó. O preço é esse aqui, ó, que na tabela. Que é esse aqui também, né? É, porque os que tinham muita coisa já acabou, né? Sim. Vocês que estão vendo aí, para sabiar, ó. Tudo com 10 quilos. Tudo com 10 quilos, gente, ó. Dá o pause aí no celular aí, no vídeo, e olha aí o valor. Tá vendo? Tá vendo? Pra calopsita, 70 reais, ó. Tá? 50 com 10 quilos. É. Para o papagaio. Um calopsita ainda aí, ó. Olha lá. Júlio do like e Guilherme. Olha. Júlio do like e Guilherme. Cuidado. Guilherme, meu amigo. Olha. Dá um abraço, Gui. Fala, pessoal. Pode soltar não, o papai cai. Solta, sim. Solta. Manda dar um like aí. Deixa ele subir com o pezinho. Tira a mão de cima. Jogazinho. Isso, calhar né? Olha. Dá um abraço aqui. Fala, Gui. Olá, pessoal. Compartilha aí o canal aí, dá um like. Tamo junto aí. Obrigado, Júnior. Obrigado.